Chegou a hora da Citroën Louvre de Itabaté com ótimas oportunidades pra você trocar seu carro, não é Pedro? É isso mesmo, e oportunidade é o nome real mesmo. Pra começar um da marca, um C4 Palas GLX 2.0 Flex automático 2009. Um carro desse zero custa R$ 66 mil, aí vem a oportunidade, R$ 57 mil eu peço nesse. Pra continuar um Corsa Classic 1.0 Flex 2010, vidro, trava e alarme de R$ 26 mil por R$ 24,900. Não falei que tinha ótimas oportunidades pra você aqui, então vem correndo, Charles Schneider, próximo a Itabaté Shopping. Citroën Louvre? A arte fazendo bons negócios. Saindo de Itabaté, agora estamos na Citroën Louvre de São José e um recado pra você que acha que só porque é concessionária e de marca, você não vai fazer um bom negócio. Aqui tem qualidade e tem preço baixo, não é Wagner? É isso aí Nari, vamos começar falando de um estilo esporte, duológico com teto Skywind. A tabela de escasso R$ 54 mil e 500 reais, preço Louvre aqui R$ 52 mil. Tem também um 206 1.6 Presence 4 Portas 2004, de R$ 21 mil e 500, que é a tabela pra R$ 19 mil e 900. Tem também um 307 hatch Feline automático completo, pra R$ 37 mil e 900. Vamos falar da marca agora, o Cissara Picasso GLX 2.0 2004, de R$ 27 mil e 500, que é a tabela pra R$ 25 mil e 900. Pra finalizar, um Astra Sedan Comfort 2006, flex de R$ 32 mil e 500 para R$ 30 mil e 500. Aralto de endereço da Citroën Louvre de São José. Benedito Matarazzo, R$ 5051, lá do SANS Club. Telefone? 3935-5555. Citroën Louvre? Ah, deixa eu fazer bons negócios, vem pra cá.